Hey guys, today I'll show you a new method to speak English. Não entendeu o que eu disse? Então você precisa conhecer a CHD English e começar a falar inglês já na primeira aula. Fica aí que eu te conto tudo depois da vinheta. Falar inglês nos dias de hoje é uma super vantagem para a vida toda. E com o método da CHD English já dá para sair falando na primeira aula. Isso tudo com preços reduzidos. O nosso método oferece uma coisa que os cursos tradicionais não ofereciam, que é uma conversação imediata. Um aluno que nos procura e faz uma aula demonstrativa gratuita, ele já consegue comprovar a eficiência do método porque ele já começa a formular as primeiras frases desde o primeiro dia de aula. Se a pessoa já tem o inglês, faz um nivelamento gratuito conosco. E nós vamos descobrir em qual nível do nosso curso, dessa metodologia, que ela vai partir. Também temos atendido um público, que a gente chama de melhor idade, para fazer os passeios, as viagens tão desejadas. Temos curso VIP, que o aluno faz sozinho com o professor. Nós temos em dupla trios. E acima disso, a partir de quatro alunos até seis alunos, que também é um número bem pequeno, o nosso valor, ele também é diferenciado. E aqui você vai pagar bem menos e vai ter uma qualidade maravilhosa de um curso voltado para a conversação. E tem aluno CHD que em pouco tempo já está conquistando o sonho de falar uma nova língua. Dá uma olhada. Eu vim fazer uma aula experimental e aí nessa aula eu vi que tinha algo diferente. A metodologia era diferente. Eu consegui me engajar, estou um ano, coisa que eu nunca tinha conseguido ficar, permanecer. E as minhas aulas são super divertidas, são super dinâmicas. Então eu acho que dessa forma é muito mais fácil para o cérebro aprender. A maioria dos cursos que eu já conhecia eram muito baseados em gramática, só que eu queria mais algo prático. Eu queria conversação, eu queria estar vendo que o desenvolvimento está acontecendo mais rápido. Eu estou muito satisfeito. Eu sou um aluno de CHD. Estou muito feliz de estar aqui. Se inscreve-nos! Desde o primeiro dia de aula, através da conversação, juntamente com a teoria. E a prática junto com a teoria me fez evoluir bastante. E agora eu estou colhendo os frutos. Eu vou fazer um intercâmbio em Dublin. E agora eu me sinto preparado e fluente. Se você quiser aprender inglês, se inscreve no CD e se inscreve no canal. Então, adiante a todos. E agora eu estou aqui em Dublin. Até mais. Gostou? Então olha só. A primeira aula aqui na CHD é grátis. Vem logo experimentar o novo método. That's all folks. Give your like in this video and bye bye.